De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem o enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho, mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40%, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímides e Calixto. E Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas. Embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela. Um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma superterra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles. Mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b. O primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela na vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta superterra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito, muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção. Ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água. Nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância. O que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas. E as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta. Voar entre as nuvens de vapor. E então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo deste oceano. Mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física. Então, simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5 mil quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não, não apenas uma, mas duas pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água, por si só, não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais. E, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado. Mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4 mil deles. Mas o que é ainda mais incrível? A NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra. Eles são melhores! As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. Kau i 5715.01 Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E, desculpe Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O Kau i 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei. E tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos. Um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. Kau i 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Bem, eu também não sou. A nossa Terra é um bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer um ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase duas vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3 mil anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. Koi 3010.01 Este planeta é encontrado ao lado da estrela Koi 2010. E parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase uma vez e meia maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição. Mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície. O que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a Terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recurso, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante, que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Hum... Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler-186f Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de Primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler-186f gira perto de uma anã vermelha. Uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo. Mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler-186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa. Então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com o pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra, e tem gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá, e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler-186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho, e não há vida lá. Pelo menos, não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós. 490 anos-luz são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler-62e e Kepler-62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler-186f. E são muito comparáveis à nossa casa. Kepler-62e é cerca de uma vez e meia maior que a Terra. Enquanto Kepler-62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler-62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí. E um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles. Os cientistas continuam encontrando novos planetas que chamam de superterras. É uma classe de planetas mais massivos do que a Terra, mas muito mais leves que gigantes de gelo como Urano e Netuno. As superterras podem ser formadas de rocha, gás ou uma combinação destes elementos. Elas geralmente são duas vezes ou até dez vezes maiores que a Terra. São interessantes de se estudar, mas meio longe demais do nosso planeta. Elas são bastante comuns fora do nosso sistema solar, juntamente com outros planetas interessantes, como mini-netunos. Esses também podem ser anões gasosos, gigantes de gelo ou enormes corpos rochosos. Porém, novamente, não temos nada assim. Mas algo que temos de fato e que esses outros sistemas solares não têm? Júpiter. É o maior e mais pesado objeto que orbita nosso Sol. Esse rei dos planetas possui uma força poderosa para dominar nosso sistema solar. Júpiter é notório por engolir planetas. Um protoplaneta bateu nele há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando Júpiter ainda era um planeta jovem em seus estágios iniciais. Esse protoplaneta era dez vezes mais pesado que a Terra e era formado por gelo e rocha. A colisão foi enorme. O núcleo de Júpiter se separou e hélio e hidrogênio se misturaram com materiais mais densos. Com o tempo, o material pesado voltou para o núcleo denso, como vemos hoje. E se ele engoliu um planeta antes, pode fazer isso novamente. Suspeitamos que nosso sistema solar costumasse ter muitos outros grandes planetas do que tem agora. Por exemplo, é meio vazio em torno de Mercúrio hoje. Áreas semelhantes em torno de muitas outras estrelas centrais são definitivamente mais cheias de planetas de massa intermediária, com o tamanho entre o da Terra e o de Netuno. Nosso sistema solar era um lugar caótico em seus primórdios. Estrelas jovens eram cercadas por discos giratórios de poeira e gás, e planetas se formariam a partir desses detritos, algo como árvores quando estão surgindo do chão. Planetas pequenos e rochosos se formariam com forte calor e luz perto das estrelas, enquanto gigantes gasosos se formariam mais longe, onde as temperaturas são mais baixas, o que significa que poderiam preservar materiais mais gasosos. E embora os planetas em nosso sistema solar pareçam bastante estáveis e pacíficos hoje, seguindo suas órbitas, isso nem sempre foi assim. Alguns planetas não tinham uma órbita circular, mas sim órbitas oblongas, mais excêntricas. Primeiro eles iam em direção às suas estrelas, e depois se afastavam. Era como se tivessem sido jogados fora do caminho devido à gravidade de outros planetas próximos. Há algo chamado teoria Grand Tech, ou grande virada. Ela explica as coisas que aconteceram nos primeiros milhões de anos da formação do nosso sistema solar. Em algum momento, Júpiter, um dos principais personagens aqui, pode ter sido puxado para mais perto pela nossa estrela central. Depois disso, voltou e pegou uma enorme nuvem de detritos. Algo como um veleiro quando se enrola em torno de uma boia. Isso meio que atrapalhou os outros planetas que estavam em processo de formação. Depois de Saturno estar totalmente formado, nossos vizinhos próximos do sistema solar desapareceram um pouco. Mas se a ideia do Grand Tech estiver correta, Júpiter pegou tudo em seu caminho, e suas migrações causaram mais colisões nessa área. É por isso que alguns dos planetas se destruíram e comeram uns aos outros. Júpiter pode ter fornecido parte da água que enche agora os oceanos que temos em nosso planeta. Ele atrai muitos asteroides. De tempos em tempos, envia algum zumbido para o espaço interestelar ou entre os planetas do nosso sistema solar. Pode até ter participado da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Quando a enorme rocha espacial atingiu a Terra, deixou uma cratera ao largo da costa da península de Yucatán, no México. Causando terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, a consequência foi um impacto enorme em toda a vida animal e vegetal na Terra. Ninguém sabe de onde veio. Nem temos certeza se foi um asteroide ou um cometa. Uma teoria diz que pode ter sido um cometa que veio da nuvem de Oort, que é feita de detritos gelados e está localizado em algum lugar na borda do nosso sistema solar. Ele pode ter sido jogado fora de curso por Júpiter e sua poderosa força gravitacional. Dessa forma, nosso sistema solar era como uma máquina de pinball, onde Júpiter, o maior planeta, chuta cometas que chegam em órbitas que os aproximam do Sol. Quando esses cometas estão perto do Sol, podem passar por fortes forças de maré que os separam e, eventualmente, criam pedaços de cometa parecidos com estilhaços. Esse evento foi o momento em que nossos ancestrais mamíferos começaram a governar. Isso significa que, sem Júpiter, a gente também poderia não existir, nem mesmo a Terra. Parece que nosso maior planeta deu um golpe, destruiu planetas mais antigos e abriu caminho para mundos menores como o nosso. Júpiter pode ter sido a razão pela qual não conseguimos encontrar o planeta 9 agora. Os cientistas acreditam que ele existe e acham que pode estar escondido em algum lugar além de Netuno, mas não é Plutão. Existem três zonas do nosso sistema solar. Os planetas internos, os externos e o que quer que haja além. O misterioso planeta pode ser do tamanho da Terra ou de Marte. Ele girava entre os gigantes gasosos antes que eles finalmente o jogassem em direção às partes externas do nosso sistema solar ou até mesmo em algum lugar no espaço profundo. Júpiter tem listras devido a diferenças de temperatura, gás atmosférico e composição química. Os cientistas costumavam pensar que a única razão para essas cores diferentes era o poderoso vento atmosférico e o material circulando entre camadas da atmosfera. Agora sabemos que as listras de cor clara, ou as chamadas zonas, nos mostram onde o gás sobe. Quando as listras são escuras, são chamadas de cinturões, e podem nos dizer onde o gás está se depositando. As luas de Júpiter também podem ser o motivo pelo qual o planeta é listrado. Elas estão puxando as células de convecção atmosférica. No centro de Júpiter, existe um núcleo denso e líquido feito de hélio e hidrogênio metálico, juntamente com elementos mais pesados dissolvidos. À medida que avançamos em seu centro, a temperatura e a pressão no interior do planeta caem. Dessa forma, o interior líquido dá lugar aos gases da atmosfera. Novamente, principalmente hélio e hidrogênio. Ninguém sabe quão profunda é essa fronteira líquido-gás, mas o planeta provavelmente é totalmente líquido a alguns milhares de quilômetros sob os topos de suas nuvens. Júpiter ainda seria maior que alguns outros gigantes, como Saturno, se pudéssemos retirar seus gases. Júpiter às vezes é até chamado de estrela fracassada, embora isso não seja bem correto. É feito principalmente de estrelas regulares semelhantes a hidrogênio, mas ainda não é maciço o suficiente para iniciar reações termonucleares em seu núcleo, o que acabaria por transformá-lo em uma estrela real. Em teoria, todo objeto poderia ser transformado em uma estrela se adicionássemos matéria suficiente a ele. Se houver massa suficiente, a temperatura e a pressão interna aumentarão e iniciarão reações termonucleares. Então, para transformar Júpiter em uma estrela como o Sol, seria necessário torná-lo mil vezes mais massivo. Mas, para formar uma anã vermelha mais fria, você só precisaria de mais 80 massas de Júpiter. Dessa forma, Júpiter não se tornará espontaneamente uma nova estrela no nosso sistema solar. Mas se muitos objetos espaciais com massa semelhante colidirem com ele, ou em outras palavras, se Júpiter os engolir, talvez, nunca se sabe. Mas, em teoria, se pudesse se tornar uma estrela massiva, teria impedido que outros planetas se formassem em órbitas estáveis. Também teria aumentado a radiação que a superfície desses planetas recebe, que é por isso que seria muito difícil para a vida se desenvolver em nosso sistema solar. Júpiter é o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Ele só precisa de 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo, mesmo que seja enorme, mais de 300 vezes maior que a Terra, e duas vezes e meia mais massivo do que o resto dos planetas em todo o nosso sistema solar juntos. Mas, se ficasse mais massivo, encolheria. Mais massa tornaria Júpiter mais denso, o que significa que ele começaria a se puxar para dentro de si mesmo. E, então, poderia obter 4 vezes sua massa e ainda ter o mesmo tamanho. Extremamente quente e incrivelmente rápido! Sim, sou eu. Oh, espere! Você quer dizer a coisa do espaço! Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG-51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas 4 dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E, então, os cientistas começaram a encontrar, pelo espaço, algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiter quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. E isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela, em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de quatro vezes mais do que está hoje, em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de 2 milhões a 3 milhões de anos, após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, em seguida, passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A Grande Cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido. Mas, felizmente, Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar um ou dois asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando o nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem duas vezes e meia a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas. E não foi destruído por asteroides, Júpiter esquentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe. E também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro. E esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler-107b e Kepler-107c são par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler-107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de uma vez e meia o da Terra. Mas um deles, o Kepler-107c, é quase três vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler-107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso, com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado. Já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial duas vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia. E eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. BANG! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver. Gigante gasoso. O maior planeta do Sistema Solar. 318 vezes maior que a Terra. Duas vezes e meia maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante. Se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso Sistema Solar. E é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levinov, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos, que escureceram a superfície do planeta, e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter, do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteróides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma. Mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional. Então, atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós, se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil quilômetros por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteróides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide em comum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 quilômetros por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda a parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, só que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado. Então, uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para o Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos. Então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção. O plano é visitar Marte na década de 2030. E os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada um ou dois dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em duas pequenas luas que orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs. O que é algo que acontece em Mercúrio? Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa dois terços da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa ver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio, vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides assados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o Sistema Solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos mil vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e é a única do nosso Sistema Solar com uma atmosfera. É uma vez e meia mais espessa que a nossa lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso Sistema Solar, essa lua tem um potencial real para hospedar a vida. Há apenas uma estrela no nosso Sistema Solar, o Sol. E todos os planetas estão em sua órbita. Mas também existem sistemas em que um planeta orbita dois sóis. Por exemplo, o Kepler-16b. É um lugar inóspito e frio, feito de metade rocha, metade gás. Mas o mais legal é que se você visitasse este planeta, veria dois pôres do Sol e teria duas sombras. Porém, os astrônomos parecem ter encontrado algo mais raro e bizarro. Pode haver um planeta que orbita três estrelas ao mesmo tempo. O Sistema Estelar GW Orionis está a cerca de 1.300 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele é composto por três anéis de cor laranja, que são feitos de poeira e aninhados um dentro do outro. No centro do Sistema, é possível ver três estrelas. Duas são binárias. Isso significa que uma orbita a outra. A terceira gira em torno delas. Os cientistas descobriram que os três anéis estão desalinhados. O mais interno oscila amplamente em sua órbita. E o mais externo tem uma inclinação de 38 graus. Assim, os astrônomos apresentaram duas teorias. A primeira diz que o rompimento desses anéis ocorreu porque três sóis criaram torque no centro de todo o Sistema. O torque é uma força gravitacional que sempre atua em direção ao centro. Mas algum tempo depois, essa teoria foi descartada, porque não havia turbulência suficiente nesses anéis. A segunda afirmava que esse fenômeno poderia estar acontecendo porque um planeta se formou dentro de um desses anéis. O mais jovem poderia afetar o equilíbrio gravitacional do Sistema de Três Anéis e ser a razão pela qual eles estavam tão distantes. Existe um vão específico na nuvem de poeira. Com base no seu tamanho, o planeta de que estamos falando deve ser um grande gigante gasoso do tamanho de nosso Júpiter. Todos os objetos espaciais foram formados graças à gravidade puxando a matéria. Se houver até mesmo a menor rotação no início, a taxa de giro aumenta com o tempo, especialmente quando um objeto começa a entrar em colapso. É por isso que todos os objetos espaciais rodam, incluindo partículas de poeira e até os buracos negros. Estes perdem sua massa por causa de uma coisa chamada radiação Hawking. Seus horizontes de eventos vão se tornando menores, mas esse processo é muito, muito lento. O horizonte de eventos de um buraco negro é um ponto sem retorno. É como uma fronteira que envolve um deles. E nada, incluindo luz e radiação, pode escapar depois de cruzar essa fronteira. Um buraco negro precisaria, em média, de bilhões de vezes a idade do nosso universo para desaparecer completamente. Nossa galáxia Via Láctea também pode conter um buraco negro supermassivo. Mas não corremos perigo. Um dos mais próximos está provavelmente a 20 mil anos-luz de distância. É seguro observar os efeitos que eles criam à distância. Os problemas começam quando se chega muito perto, por causa da força gravitacional incompreensível deles. As galáxias podem consumir umas às outras. Essa é uma das maneiras pelas quais elas evoluem ao longo do tempo. Nossa vizinha mais próxima se chama Andrômeda. E atualmente está mastigando uma de suas galáxias satélites. No passado, engoliu pelo menos duas outras. Muitos aglomerados de estrelas estão espalhados por ela, que deve tê-las roubado de outras galáxias. Os cientistas finalmente conseguiram identificar essas estrelas. Eles as rastrearam até fusões de galáxias que aconteceram bilhões de anos atrás. Há 10 bilhões de anos, nossa galáxia também passou por uma colisão. É por isso que agora, seu halo não é como os de outras galáxias espirais. Os cientistas primeiro pensaram que eram várias pequenas colisões. Mas então perceberam que a maioria desses objetos espaciais na Via Láctea veio de uma única fonte. Foi de outra galáxia, Encélado, com a qual a Via Láctea colidiu. E pode se chocar com Andrômeda. Mas é improvável que isso aconteça nos próximos 4 bilhões e meio de anos. Neutrinos são partículas eletricamente neutras que são tão fortes que podem atravessar quilômetros e quilômetros de chumbo e nada as deterá. Algumas estão passando pelo seu corpo agora. Os neutrinos são formados tanto nas reações nucleares dentro das estrelas vivas quanto nas explosões de supernovas quando as estrelas se apagam. Essas partículas são quase sem massa e precisam de menos de 3 segundos para chegar à superfície do Sol. E então podem atingir o nosso planeta em apenas 8 minutos. O planeta TOI-1231B, a cerca de 90 anos-luz da Terra, é parecido com o nosso Netuno. É um gigante gasoso. Mas o mais interessante é que provavelmente deve ser rico em atmosfera. Ele é mais de 3 vezes e meia maior que a Terra e um pouco mais quente do que estamos acostumados, 57 graus Celsius. Além disso, orbita uma estrela anã vermelha muito menor que o nosso Sol. Mas ela também é muito mais velha. Um ano nesse planeta tem apenas 24 dias terrestres. Mesmo que esteja perto de sua estrela-mãe, ele permanece relativamente frio. Isso porque sua estrela também fica no lado mais frio. Os astrônomos acham que viram nuvens na atmosfera dele e talvez elas sejam até feitas de água. Este sistema de estrelas e planetas está se afastando da Terra muito rápido. É por isso que os cientistas detectaram facilmente átomos de hidrogênio que estavam escapando da atmosfera do planeta. Sim, isso significa que ele pode até ter uma cauda. Um buraco branco hipotético é um objeto espacial bizarro que é oposto a um buraco negro. Ele é intensamente brilhante e foi mencionado pela primeira vez por Einstein em sua Teoria da Gravidade. Na maioria das vezes, os cientistas falam sobre buracos brancos no contexto de buracos de minhoca. Existe uma teoria de que um buraco negro é como uma espécie de ponto de entrada para um túnel que viaja através do espaço e do tempo. Nesse caso, um buraco branco pode ser uma saída localizada em algum outro lugar do universo. Por outro lado, ele não precisa necessariamente ser uma saída dos buracos de minhoca. E também pode ser uma repetição em câmera lenta de como os buracos negros originais foram formados. Assim, a formação de um buraco negro começa com uma antiga estrela massiva. Depois de desmoronar sob seu próprio peso, ela geralmente se transforma em um buraco negro. Mas às vezes, os processos quânticos não fazem isso. Em vez disso, é produzido um buraco branco que começa a expelir a matéria da estrela original novamente. Mas, até agora, isso é apenas uma teoria. Alguns planetas, como Marte e Vênus, têm clima bastante intenso com tempestades fortíssimas. E um furacão espacial igualmente forte pode ter chegado à Terra. Era uma massa de ar rodopiante com cerca de mil quilômetros de largura. Satélites detectaram um furacão centenas de quilômetros acima do Polo Norte, em algum lugar na nossa atmosfera superior. O furacão não estava chovendo água, mas sim elétrons. Ele durou quase oito horas antes de finalmente se decompor. E estava girando no sentido anti-horário. É possível que existam oceanos escondidos sob a superfície das luas que cercam o Urano. Os cientistas também têm investigado os oceanos na lua de Júpiter, Europa, e na de Saturno, em Célado. Esses oceanos ficam sob as crostas geladas delas. Urano tem 27 luas. Cinco delas são especialmente grandes. Umbriel, Titânia, Oberon, Miranda e Ariel. Na década de 1980, quando a Voyager 2 foi enviada para obter algumas imagens delas, os cientistas descobriram que todas possuíam muitas crateras e eram feitas de gelo e rocha. As fotos também mostraram sinais de água líquida, que estava em erupção das profundezas da lua e congelando na superfície. Uma das explicações mais plausíveis eram os oceanos sob a superfície. À medida que uma lua se move em torno de um planeta, ela é puxada pelo campo magnético dele. É assim que permanece em órbita. Este puxão gera uma corrente elétrica que se transforma em um campo magnético, chamado de induzido. E oceanos subterrâneos talvez sejam a razão pela qual esse campo induzido é produzido. Saturno é bem conhecido por seus famosos anéis. Mas eles também existem em Netuno, Urano e Júpiter. Ao mesmo tempo, Saturno tem algo realmente especial que nunca vimos em nenhum outro planeta. É esta enorme tempestade hexagonal se movendo em torno de seu polo norte. Cada um dos lados tem quase 12.500 quilômetros de comprimento. É uma área tão grande que poderíamos colocar quase quatro terras dentro. De acordo com imagens térmicas, esse padrão de nuvens hexagonal desce na atmosfera de Saturno por cerca de 100 quilômetros. O planeta fica escondido atrás de nuvens espessas e a luz do Sol não consegue atravessá-las. É por isso que os astrônomos não conseguem ver exatamente o que está acontecendo lá. Mas existem teorias. Saturno é um gigante gasoso. Quando o gás nas profundezas dele é aquecido, se afasta ainda mais e libera enormes quantidades de energia, o que o faz subir, se expandir e perder densidade. Os mesmos processos causam furacões e tornados por aqui. Em Saturno, gases rodopiantes saem de uma zona de alta pressão localizada em suas camadas externas. e desencadeiam uma fortíssima tempestade de forma incomum.